Não baniu Doom, pegou, pegou Doom, será condenado até sua morte, não tem perdão. E a MVP abre da mesma forma. Trench Protector e Nature's Prophet vão novamente apostar no Prophet do Arzard. Vamos tentar, né? Tentar. Tentar apostar nesse Prophet do Arzard. Uma série muito boa, uma série muito pegada, né? Muito difícil porque muita gente pensava. Eu tô olhando as apostas. As apostas estavam entre 70% e 80%. Pra Rockskis não tinha muitas pessoas que acreditavam na VP pra essa mulher de 3. Mas eles mostraram que eles estão quase em par com a Rockskis. Quando a gente falou, num jogo que não teve nada extraordinário, que foi um jogo básico, a Rockskis jogou melhor. Teve uma execução melhor de teamfight. Teve uma tomada de decisão melhor também. E eles deixaram o Centauro passar de novo da Rockskis. Não, eles deixaram esse Centauro passar mais uma vez. Porque vai ser a Invoker Doom e Centauro pra Rockskis, se eles quiserem. A única coisa que a Rockskis mostrou que eles cometem erros. Cometeram vários e vários erros aí nessa partida. E perderam algumas vantagens que não eram pra ter perdido. Então vamos ver como é que eles se saem com isso. Radiant Team Pick. E olha, Rockskis banindo o Brewmaster. Então o Brewmaster que deu trabalho nos dois jogos pras duas equipes. Quem pegou ganhou. Dessa vez tá banido. Então é uma lane mais fácil pro Invoker. O Brewmaster provou que... Que... É praticamente um counter de Invoker, né? Conseguiu se virar muito bem nos dois jogos. Muito, muito forte contra ele mesmo. Rockskis novamente tira o Razor, né? Não querem lidar com ele. Então vamos ver o que que eles fazem. Qual que será a sua escolha por aqui, ó. Rockskis... Tem o seu Centauro... Tem o seu Centauro do Cid aí de novo. Teria um combo bem interessante de dano. A não ser que esse Doom seja do Cid aí. Um Doom Off que ele faz às vezes. Mas não sei se nessa ocasião aqui é o... O ideal. Eles vão pro Ancient Apparition. Garetem o suporte primeiro. Eles garantem o AA. Né? Do... Do Yol. Do Gobluck. Mas garantem esse dano. Presença global. Muito, muito forte. Preto os Pro. Vamos ver como é que eles respondem. Interessante que nessa série não apareceu o Saint King ainda. Uma das principais escolhas na China, no sudoeste asiático. A gente viu todos os jogos quase. Praticamente todos os jogos. A gente viu o Saint King. E aqui tá sendo ignorado. Não foi banido. Não foi pego. Não foi cogitado. O pessoal... Realmente ignorando aí o Dudu, 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 Dudu. Cogitando o nosso amigo Darude. Nesse time da Rock's Kiss, por exemplo, caberia bem. Taria uma botinha em Fátima, iniciação. Pra poder ir junto e botar pressão. Mas também tô fazendo funcionar outras escolhas. O que é sempre bom. Sempre bom. Então, olha o que o VP faz desta vez com o Prophet. Se eles vão voltar pro Morph, Dudu, ele vai falar. Com o Morph, ele deu certo. Com o Bristol Back, nem tanto. Então, vamos voltar pro Morph, que é melhor. Mas, o outro lado já tem um Doom. O Morph, ele morre pro Doom. Basicamente isso. Ele some pro Doom. Então, complica aí nesse quesito. Tem que tomar cuidado. Se ele for condenado no meio da teamfight, não tem muito o que ele possa fazer. Ele fica parado ali, sem poder Morph a força, Morph a agilidade, Morph a nada. Então, atrapalha demais. Eu acredito que ele só Morph a força e já estiver Morphando quando for condenado. Ele fica travado no Morph a força, gastando mana e... Bom, dando vida, pelo menos. Enquanto isso, o Shadow Shaman sendo pego pela VP, eles vão fazer estratégia de push, pelo que parece, hein. Prophet, Shadow Shaman. Vão querer abusar com o Pug, nenhuma Death Prophet, talvez. Ou um, ou outro, ou os dois. Dá pra realmente abusar em cima da Rock's Kiss. Mas eles já têm alguma resposta. Em Volker, nesse caso, indo pra Quaswex ou Exort, tem essa resposta. O AA, pegando nível 6. Dum, com terra, chamamos, casa, mana e tan. Dum, não. E agora tem uma Windranger. Então tá aí a outra resposta. Windranger, com disparo poderoso, também consegue segurar essas lanes. Vai ser... Não vou dizer que vai ser complicado de puxar, mas vai atrapalhar um pouco. Pode ser a deixa, que é algo que precisa pra comprar uma Teamfight, pra conseguir uma iniciação. Então, se eles realmente forem forçar isso, vão ter que tomar cuidado. 10 segundos, permanecer. 5 segundos, permanecer. Reserva. CP. Vamos ver o que que eles vão pegar. É o... O que que eles vão tentar combate. Qual que vai ser esse fim de estratégia? Tem uns... Bom, não achei, não vai proberto. Tem três processos. Eles precisam do Mid e do Off. Eles são um Viper, se quiser realmente forçar o jogo. E eles vão pro Devour, tá? Alguém que também ganha o meio do Invoker. Então, eles vão pro Outward Devour. Já é um time muito pesado, com Profit. Novamente, um time que tem dívida de muito farm. E mais alguém que, se for condenado, não faz absolutamente nada. No caso, o Devour é pior ainda. Ele bate que nem uma criancinha, se for condenado. Ele bate que nem uma menininha, de 5 anos, com medo e escondida no canto, se for condenado. Porque o bruto do dano dele, vem com a Esfera Arcana. Se ele não consegue utilizar isso, sinto muito. Vamos ver o que a B.P. vai fazer. Eles... Rockies, tira o Bristol Back. Pensando, ó, já tem dois carries. Eles vão querer pegar o bebê pra botar na linha de frente do seu tanque. Enquanto isso, o V.P. tirando a Enchantress, pensando no pouco de pressão da equipe da Rockies. Contando com a Windranger do Cid, aí. Contando com a Windranger... Na off. Eles sem o Shen ainda. Daria uma boa cura e gerar uma teamfight um pouco mais forte. Ou eles podem ir pra algo mais agressivo. Um Shadow Demon, por exemplo, pra conseguir... Armar essas ganks e... Também combar com o Invoker, né? Você faz o Invoker de Exhort e consegue combar. Se bem que eu... Será que ele vai pro Quas nesse jogo? Ou quase seria interessante, mas pra trocar com o Devourer, você precisa ir de Exhort. Pra trocar com o Devourer, você precisa ir de Exhort. Eles vão pro Wraith King. Tá, então vai ser a mesma dupla utilizada no jogo 1 pela Virtus Pro, né? Do Wraith King. Não sei se era Wraith King A, era Wraith King A. Deixa eu ver aqui. Não, era o Wraith King Venge. Ele é mais agressivo ainda. Mas o A traz muito dano pra esse time. A traz muito dano pra todo mundo com um toque arrepiante. Então, cai mesmo ou menos a mesma categoria. Então, vocês conseguem executar em cima disso. E o Centauro, eu imaginei e falei, será que eles vão fazer Centauro Carry? Porque eles iam querer um tanque como última escolha. Porque eles já tem dois carries. Eles tem o Profit e o Devourer. Então, faltava o tanque na linha de frente. Então, o VP pega o Centauro do Irida. E vão botar ele na recuada, pelo que parece. Pra poder formar, enquanto o God vai se deitar em cima do Invoker no meio. Com o Devourer. Bom, eu falo deitar, mas... O Invoker indo para o Quixote, ele tem um bom dano. E consegue trocar. Não é o fim do mundo pra ele, não. Não é o fim do mundo. Preparo para a batalha. Então, veremos. Virtus Pro. Vindo com a equipe que ninguém contava. Como a equipe que ninguém gosta. O pessoal veio que foi parando de torcer para a VP com o tempo, né? Lentamente. Porque eles pararam de vencer. Como o próprio... Acho que foi o Foca que fez a pesquisa outro dia. Ou foi o PDS. Falando que a VP, nesse último ano, ganhou menos em premiação do que a CNB. Eles realmente não ganham absolutamente nada há muito tempo. Há muito tempo que a equipe da VP não ganha nada. Então, essa vaga para o TI não só é uma... Uma classificatória. Não é só uma chance de classificar. Como a chance de se redimir também perante o público. Perante a audiência global. Perante a sua audiência russa. E provar que eles não são um peso morto. Eles não são um peso morto. Então, vamos ver se eles conseguem esse último jogo. Enquanto isso, o Rockskiss já é uma equipe que está disputando grandes sordeiros. Está ganhando alguns terceiros, segundos lugares por aí. E estão com desempenho melhor. Em geral, um desempenho muito, muito melhor. Bom, o Rockskiss fez uma dual na avançada. Sidor e Yol botaram a Wind com esse Wraith King. No meio, o Bzzz realmente foi para o Exort. É o Bzzz jogando. Ele vai de Exort. Não, o Bzzz não vejo ele jogar muito com o Quaswex não. Se é o Quaswex, é o Solo quem joga com o Invoker. Enquanto isso, o Illidan indo na avançada. Também com uma dual, né? Junto com o NS, para contestar o Doom. Então, temos duas nos dois cantos. Wraith King e Wind. Contra Trimed Protector e Prophet. E... Insert Apparition em Doom. Contra Shadow Shaman e Centauro. Lanes interessantes pelos dois lados. Solo lá embaixo não está farmando. Então, a lane do Illidan está dando muito certo. Pelo menos até agora. Mas a lá de cima... Bom, não está tão diferente assim. Está mais equilibrada. Mas também está com uma pequena vantagem aí. O Sidor tem um bom dano nessa Wind. Consegue farmar tranquila em cima do... Em cima do Prophet. Enquanto isso, lá embaixo, tentando pegar o Solo. Vai ser congelado. O Illidan chega por trás. O Prophet consegue matar. Forced Blood do Warzart. E o Yol chegou tarde demais. Custando a pessoa errada. O Warzart chegou para combar. Conseguiu levar. Quase que eles viram no Illidan. Mas o Yol demorou muito para aparecer por ali. Demorou muito, muito, muito mesmo. Enquanto isso, o Sidor. Nível 3 para ele, né? Farmando um pouco lá em cima. No meio... Bizizi está complicado. 13 a 4. Não está conseguindo fazer nada contra o Devour. A gente já viu várias vezes, né? Devour contra o Involkar. Os primeiros níveis, normalmente, não são tão ruins assim para o Involkar. Mas nesse caso está horrível. Nesse caso está horrível. Está muito difícil mesmo. Sendo completamente zoneado. Completamente controlado. Uma coisa que muitas equipes fazem. Que poderia ter feito nesse jogo também. A Rock's Kiss. Era ter evitado o Devour. Botava a Wind no meio. Que ela se virava melhor contra o Devour do que o Involkar. E... Vamos pegar o Sidor. Algema. Arma de dois gumes. Não utilizou o pisão. Porque está sem mana. Mas consegue pegar. Tentando correr. Illidan vai ter arma de novo daqui a um segundo. Bateu. Não matou. Mas o choque do NS consegue levar. 2x0 para a equipe da Virtus Pro. Começam bem nesse jogo. Mas no meio. Vão matar o God. Vão conseguir gankar esse Devour. Armadura viva em cima dele. Sai dali. Consegue sobreviver essa gank. Trange Protector. OP. Enquanto isso o Sidor vai ser iniciado de novo. Leva uma arma de dois gumes na cara. Só para ficar esperto. Deixar de ser bobo. E no meio o God depois sai vivo dessa gank. Fala. Deixa eu abusar um pouco de você. Só para me sentir melhor. Lá embaixo o Doom agora vai ter uma lane livre. Para poder farmar. Para poder farmar tranquilo por aqui. E só voltando no caso de evitar o Devour. Só a Wind também apanha para o Devour. Porque ela também é um herói de inteligência. Mas a Wind com o suporte. Ou o Invoker com o suporte. Deixava a Wind na off. E botava o AA. Aqui com o Bzz. Você vê muita dual lane contra o Devour. Um contra um é difícil. Você tem alguns caras que batem. Razor, Londrude, Viper. Alguns caras que conseguem brigar de frente. Kunkka. Mas no dois contra um normalmente você leva o Devour. E é o que a maioria das equipes tem feito. Bota dois contra o Devour para conseguir brigar. O Rift King lá em cima não fez muito o Yol. Não conseguiu proteger a Wind. É uma lane... É era, né? Uma lane de Profit, Trish, Protector. Tipo... Enquanto isso lá embaixo o Solo vai morrer. Tentando correr. Choque. Tá morto. E agora com a troca. O Arzard tá farmando melhor. E ainda conseguem matar o Solo. O Doom caindo não é nada bom. Nada, nada bom. E qual a diferença de experiência entre eles? Nível 6 contra nível 5. Não tá tão grande. Não é um nível ainda. Meio nível só. Entre o Devour e o Invoker. Lá embaixo o Goblet tentando pegar a experiência. Nível 3 somente. Bem complicado mesmo o jogo até agora para a equipe da Rock's Kiss. Lembrando que nesse Virtus Pro ganhar esse jogo, pessoas ganharão milhares de raros. Milhares, milhares de raros. Porque no Delta Lounge, se eu não me engano, tá 85% para a Rock's Kiss. E olha a Gank no meio. Yol chegando por trás. Tem uma roda de dano duplo. Mas ele foi visto e tem que recuar. Tem que recuar porque o God tem Eclipse. Conta isso lá em cima. Seedway. Querendo botar pressão no Willidan. Mas tem até o Trinity Protector por trás. Tá nível 6 o Seedway. O Willidan, aliás. Não. O Seedway também não. Vai pegar agora. Acabou de pegar. O Willidan não pegou a dele. Tá chegando o Yol de dano duplo por ali. O Devour no meio. Mata o Invoker. Gasto o Eclipse pra isso. Não, nem gasto o Eclipse. Conta isso lá em cima. A gente continua vendo por aqui. Mas não. O Jotun arriscou e agora vai ser iniciado. Disparo. Explosão. Belo pisão pelo Willidan. Mas não vai salvar esse Trinity Protector. Rave King com dano duplo. Consegue matar. Consegue levar. Enconta isso no meio. O God fora toda a vantagem que tava em cima do Invoker. Ainda consegue matar ele. Solo continua farmando bem lá embaixo. Embora tenha morrido duas vezes já. Tá com 41 finalizações. Lá em cima o Seedway também farmando bem. Tá 0 barra 1 1. Morreu, mas... Tá conseguindo achar um pouco do seu farm. Então o jogo não tá perdido pra Rockskis, não. Não tá perdido. O Devourer tá um pouco grande demais. Ele não vai pra Midas, esse Devourer. Interessante. Primeiro Devourer que a gente vê que não vai pra Midas, pelo que parece. Muito, muito, muito difícil de ver isso. Lembrando, né pessoal, aquele bom e velho truque do Devourer pra você ganhar a lane do seu adversário. Coisa que tá fazendo muito bem aqui, o God. Você banha o seu adversário na prisão astral e nega um creep. Quando você nega um creep durante a prisão astral, ele não ganha metade da experiência, ele não ganha nada. É como se o creep não tivesse ali. É como se não existisse o creep pro invoca. Você tem como quebrar a lane dele. Você tem como abrir muita vantagem de experiência assim. Muita vantagem mesmo. Negando durante a prisão astral. Você não precisa nem expulsar o cara da lane, ele pode ficar um dia onde ele está. Mas só você fazer esse controle de Deny, que você não deixa ele crescer. Você abre uma vantagem de experiência em cima dele. Um bom e velho truque aí de Devourer que eu vejo muita gente errando ainda. Em jogos de nível menor. Enquanto isso lá embaixo, eles querem pegar o solo. Blincou, Eden, acertou. Ah, o Gimas controlando. Vai bater fora da natureza, nem dá tempo. O Doom sendo morto pelos creeps, então conseguem levar mais um. Conseguem matar ele mais uma vez. Enquanto isso, o Jotan. Transprotector. Nível 5, pegando um pouco de experiência lá em cima. O Devourer. Está indo para o Force Staff direto. Porque realmente, como eu já comentou, é bem interessante não ir para essa Midas. Que é um item comum. Mas acho que com o Prophet indo do Midas, ele não quis ir para duas. Talvez seja esse o pensamento, né? Não ter duas Midas no time. Ser um pouco mais efetivo mais cedo. Ele que também não foi para a Meccans. Né? É uma moda aí que sumiu. Devourer de Meccans. Antigamente era o item básico de qualquer Devourer de Meccans. Hoje em dia você vê pouco. Tridge Protector deve ficar com a responsabilidade de fazer isso. Enquanto isso, o Wyridon vai vir por baixo ou vai por cima? Ele vai por cima. Querido pegar o Silver, mas tem o Yol ali por baixo. Consegue iniciar. Não tem super crescimento. Gasto a erva daninha. Vai chegar a explosão do Wraith King. Vai bater no Wyridon. Dando um pouco de dano. Raio Solar para cima dele também. Dispara o poderoso. Consegue matar. Amarras prendendo. Armadura viva. Mantendo ele de pé. Ainda não caiu. Pisou para cima do Yol. Saindo vivo dessa. Enquanto isso, como é que correndo do Wyridon não vai conseguir. O solo sendo pego agora entre duas torres. Entre duas paredes. Não vai fazer nada. O Prophet consegue uma Double Kill. Enquanto o Centauro foi morto lá em cima pela Wind Ranger. Centauro abusou, abusou, abusou. E acabou caindo para a Wind. E o Jota também quase morreu. Eles perderam o Shadow Shaman ali, né? O Doom. Acabou pegando isso, mas... Não afiliou muito. E agora o Centauro volta. Acho o Wraith King farmando ultra avançado. Dá um tapinha na cara dele e fala tchau. Solo. Ele tem um Army Venenoso, uma Braçadeira e um Basílix. Não tem nada até agora, né? Está bem complicado esse jogo. Vantagem de ouro de mais de 2.000 só para VP. No entanto, 1.000 de experiência não é uma vantagem muito grande. Embora você vê que os três maiores estão da equipe da VP. São três maiores que estão um pouco na frente. Não é muita coisa não. 4.100 para 4.200, 4.800. 5.000 do Prophet já é um pouco mais preocupante. Mas fora isso, está mais ou menos equilibrado ainda. Dá para virar, dá para trocar. Uma boa teamfight muda tudo. Ou uma boa teamfight vai garantir a vitória da VP. Ou uma boa teamfight vai acabar. Vai virar o jogo para a Rockskiss. Involker agora fechando. Opa! Prophet negando a runa. Ele está indo para a Mechas. Interessante. O Arzard vai para a Mechas nesse jogo. Não vai deixar para o Trish Protect. Não vai deixar para o Devour. Ele acabou fazendo. Está certo. Esse é um item que a gente não vê em Prophet há muito tempo. Enquanto isso, não é baixo solo. Foi para cima do Shalom Shaman de novo. Mas chegou o Devour. Raios Solar não vai pegar em ninguém. NS está por ali. Por quê? Para bater de vingança? É. Para poder bater de vingança ali no Doom. E pegar a assistência. Então eles conseguem matar de novo o Doom. Solo caindo mais uma vez. Rapaz 322 fazendo o Jus a Fama. E vamos tentar defender o meio. Vamos ver se eles conseguem. O Devour só tem uma prisão. Só roubou 10 de inteligência. Então o Eclipse não vai bater tanto. Porque ele nem tem Eclipse ainda. Então faz toda a diferença. Serpentes gastas lá embaixo. Vão querer levar essa torre. Mas chegou ajuda. Solo e Yalton por ali. Bom, vamos deixar a torre com pouca vida. Fortificação utilizada no meio. O Goblet vai ser pego. Adeus. Raio solar e ele tomou. Mas não tinha explosão de gelo em cima dele. Não tinha explosão de gelo. Sobrevive. Enquanto isso no meio eu vou querer levar essa torre. Consegue levar essa T1. O Wind tenta segurar. Invoca para a lateral. Inicia no Jotan. Mas não vai fazer muito. Vai segurar a torre mais um pouco. Pelo menos. Então eles tem a torre de baixo. Com 250 de vida. E a torre do meio com 390. Para levar. Muito, muito fácil. Prophet está com a sua mecança completa. Wind tirando um cajado da força. Caso então pelo menos tirando alguma coisa. Invoca ele não tem absolutamente nada. Porque ele acabou de tirar as suas midas. Acabou de tirar as suas midas. Literalmente. Enquanto isso o Devour indo para a BKB já. Começando a crescer rápido. Farmando bem. E esse é o problema da Rockskiss. Eles até tem carries de BKB. Que é o Doom e o Invoca. Mas normalmente o Invoca ele não rusha uma BKB. Ele vai para outros itens antes. Como está indo. Está indo para um Forstaff. E o Doom também. Vai para milhares de coisas antes disso. Então tem que tomar cuidado. Porque o Devour vai bater muito nesse meio tempo. Já pegou o Wraith King. Jotan quer iniciar. Vai bater o super crescimento. Pega em 3. Consegue brigar. O Yoh vai cair. Mas ele não perde. O Jotan vai ser morto. O Willidan por trás. Bate o Eclipse. Normalmente não dá muito dano. Mas vai levar o Cidre. Alguém tem que focar. Não conseguindo. Condenando. Agora o Wraith King. Solta na briga. E Yoh está de volta. O God sendo focado. Consegue matar. Dispara o Poderoso. Levando. Morre também o Centauro. Ele se mata. Para ser mais exato. Essa marra é ultra mentirosa. Consegue elevar a torre. Também a Rockskiss. E a Vp entrega uma enorme teamfight. Enorme, enorme teamfight. É o que a gente comentou mais cedo. É o que eu comentei no jogo anterior. A Vp tem umas estratégias boas. Mas na execução. Eles são muito mais ou menos. Muito, muito mais ou menos. O God foi ultra agressivo. Para tentar levar. Essa torre. Essa torre não. Tentou levar essa teamfight. Jogando Eclipse. Mas ele jogou Eclipse. Na Wind e no Invoker. Dois caras que tem uma inteligência parecida com o Devourer. Nesse ponto do jogo. Ele está sob ataque. Tem uma inteligência muito parecida. E o Cid aí, cara. Está jogando muito. O Cid aí está acabando com esse jogo até o momento. Jogando muito mesmo. Fazendo um excelente trabalho na sua Windranger. Conseguindo as amarras necessárias. Acertando seus esparos. Se posicionando bem. E agora o Vp vai tentar fazer alguma coisa. Ele se matou na última teamfight. Por enquanto, sei lá o que. Tentou matar e não conseguiu nada. Enquanto isso, o Iridan ainda quer iniciar. Não vai conseguir. Estava a Inés junto dele. Não vão achar nada. O Iridan está indo para um Force Staff agora. Ele tem uma build muito mais de utilidade do que a gente tem visto por ele. Ele tem ido para a Lâmina das Sombras. Com um Mael. O gol do jogo foi Force Staff. Nesse jogo ele está indo para Force e Mechas. Ultra utilidade. O que é bem interessante para a equipe. Você tem o dano do Devourer aí para compensar isso. Mas ele precisa das prisões. Ele precisa roubar 30 de inteligência antes de lutar. De preferência da Wind ou do Invoker. Ou dos dois. Até um de cada. Mas precisa roubar 30 de prisões. Precisa destacar as três prisões astrais. Outra coisa boa do Devourer. Fácil de levar Rocham. Eles vão para cima. Vão querer fazer isso daqui. Vão fazendo rápido com as serpentes. Raios Solar vai bater. Bateu bem fora. Bate o disparo poderoso. Estão forçando ainda. Tem a Mechas. Curou. Belas Amarras parando. O Godwin. O Sol está chegando. Vai condenar alguém. Transformado em Galinha. Eles tem o follow-up. Algivas prendendo. O super crescimento não bate ainda. O Jota não consegue ultar. Onda de frio não deixa ele fazer isso. O Godwin é condenado. O Devourer consegue pegar esse Aegis. E matar o Rocham. Pelo menos. Mas ele vai morrer duas vezes. E ele virou no Cid. E consegue matar. Está fugindo dali. Vai ser morto pelo Goblin. O Yol também vai cair por trás. Consegue virar a situação. O AVP. Vai pegar mais um. Tem a pressão daqui a 4 segundos. A Jota pela frente. Vão focar o Goblet e o Bizzizi. Um foca um. O outro consegue matar o Invoker. Eles perdem o NS. Mas conseguem levar os dois. Double kill para o Arzard. Devourer também matando o Invoker. VP no fim das contas. Conseguindo uma boa Team Fight. Solo. Mas novamente. O Eclipse. É mais ou menos ainda. E olha. Não é Force Staff. É Necro. Está certo. Indo para build de push. Indo para build de push total. Aqui o Profit. Estranhei. Estranhei do Arzard. Indo para essa build de utilidade. Total. Então ele vai para Necro. Vai ter o dano. Vai ter um push maior. Essa queima de Gimanet. Também vai ser muito útil. Contra o Wraith King. Para não deixar ele renascer. Volta na prisão ali uma vez. Bate aí um. Umas duas vezes com as Necros. E consegue levar. Invoker também tirando uma Necro 1. Agora não em tanto. O Willidan dá uma bela caída. Porque ele morreu. Demais nesses últimos tempos. Mas o God também. Raio solar vai bater. Vai pegar no NS. Não. Não pega em nada. Mas. A visão pelo menos. Enquanto isso. O Goblet. Nível 7. Farmando no meio. Nível 8. Não começou ainda. A Arganis. Está um pouco longe disso. Pelo que parece. É. Não tem nada. Está bem fraquinho. Enquanto isso. O VP. Tem que forçar mais uma torre. Explosão de gelo. Não vai pegar em ninguém. Os Parapodoro. Aceitando segurar. Serpentes levando. Vão conseguir forçar. Parece que. Não vão conseguir levar não. BKB completa. Para o Devalor agora. No entanto. O que é sempre bom. Mas ele ainda pode ser condenado. O que não é tão bom assim. Fox Kiss. Solo na frente. Ele está sozinho. O Whidden inicia. Dessa vez. Eles tem o dano. Vai o Eclipse em cima dele. O Gima também. Tem todo o solo com força. Não conseguem. Super crescimento. Sai pelo Jotam agora. E all vai ser controlado. O Azar chega por treinos. É combado pelo Invoker. Bizzin explode. O Nature's Profit. Mas conseguem matar o Indy. Vai ser pego pelo Iriden. Morto pelo God. Olha. Esse Devour é um triple. É um ultra para ele. Se o Shadow Shaman não tivesse roubado. Seria quase um Rapant. Se o Yol não tivesse corrido. Enquanto isso. Invoker matando o Shadow Shaman. Por trás. Com os seus espíritos. Então. O Devour está crescendo. Consegue um triple kill. Agora. E. Ainda leva uma torre. Ainda leva uma torre. Então. Excelente. 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 Team Fight para Virtus Pro agora. Bela. Bela briga. Yol. Procurando um pouco de farm. Yelida. Nível aceitado. Terminou seu cachimbo. Tem o Kokar. Mas falta receita ainda. Falta pouco para ele terminar. Necro 2 para o Invoker. Necro 2 para o Profit. Ainda não. Ele morreu no início da briga. Ele deu o TP na cara do Invoker. Isso não ajudou muito. Yol procurando um pouco de farm. Com certeza que é. Só a Blink. Ou a Cota de Laminas. Para poder tancar na linha de efeito. Que é alguma coisa. Só a bota. Não é o suficiente para um Rave King Support. Não é. Enquanto isso o Arzait vai ser pego. Tem uma Necro 3 já. Tá certo. Eles vão tentar forçar a torreia do meio. Vão levar. Serpentes levam. Forsteth. Sai da explosão de gelo. E agora. O problema começa agora. Para a equipe da Rockskis. O Arzait morrer. Depois que o Arzait morrer. Yol está indo atrás. Brotar. TP. Não. Não. É. Depois que o Arzait morrer. Não. Ele vai morrer. Não tem muito o que fazer. Não tem para onde ir. Utiliza a Meccans. Mas. Né. Não. Então. Congelado. Finalizado. Invoca. Mas então. O problema começa agora. O Doom. Não tem a BKB ainda. Ele vai tirar. Isso vai ajudar. Então. Para o Doom. Beleza. A Windy está indo para uma Orquídea. Então ainda falta essa. Possível. O Doom. A BKB. Se ela for. Invoca também. Nem está pensando nisso. Então. Vamos pensar assim. É agora que o Devourer vai começar a tirar dano. Ele ainda não tirou dano. Ele não tirou inteligência. Está aí o primeiro item de inteligência. Mais ou menos. Que é o Orbe Supremo. Que é de atributos gerais. Não é um cajado místico. Mas já ajuda. Enquanto isso no meio sila. Ele consegue matar. Erva daninha em cima dele. E levam. Então. O Centauro matando a Windy. Conseguem um bom pick-off. Mas. Voltando. O Eclipse vai começar a bater muito pesado. A Esfera Arcana vai começar a ser ridiculamente forte. E eles vão levar mais um. E ó. Primeira vida. Tchau. Segunda vida. Adeus. Então é esse o grande problema. É agora que o Devourer vai começar a bater. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado com isso. Invisibilidade. Enquanto isso. Shadow Shaman. Já tem um centro fantasma pra ele. Interessante. Tirou sua botinha arcana. Trend Protector. Tá com a bota. Tá com a urna. Também. Caminhando pra Blink. Não falta muito. Raio solar. Não vai pegar. E agora tem Mechas. Tem Cachimbo. Eles vão forçar essa torre. Não tem muito como segurar não. Não tem fortificação também. Vai cair muito, muito rápido. E olha o Willian. Pegando o Goblet. Gastando a debandada. Um ataque do God. Dois e levou. As amarras foram boas. Mas não foram o suficiente. Então eles vão levar até dois. Perderam até um de cima. Mas não faz muita diferença. O Solo terminou sua BKB com isso? Ainda não. VP que entra na base. Eles tem uma vantagem de 4 mil de ouro. 5 mil de experiência. É uma vantagem perigosa. Uma vantagem que dá pra ganhar o jogo. Mas um erro pode ser a sua derrota. Eles levam um. Amarras prendendo dois. Serpentes gastos. Vai back pelo Rift King. E o Goblet. Pausando. Porque o Goblet tá offline. O Solo pausando. Porque o Goblet tá offline. Então o Rockskiss por um fio. Eles são pro fio. Eles tem essa teamfight. Eles tem que ganhar essa briga. Que vai acontecer agora. Não tem o ult do Centauro. Tem o Super Crescimento. Tem uma Necro 3. O Profit acabou de chegar. Mas ele tá preso nas amarras. Então não dá pra combar. O Invoker. Ele tem uma explosão descedora. Pois ele acabou de pegar isso. Ele não tem o Invoker. Mais 8 segundos. Então não dá pra combar. A explosão pra Meteoro. Então vai ser só a explosão que ele vai gastar aqui. Vai pegar nos dois. O Disparo Poderoso já foi gasto também. Não vão matar ninguém. Não tem explosão de gelo. Não vão matar ninguém. Basicamente. Já gastou a Meccans. Já gastou a Meccans. Mas 10 segundos tá de volta. A Devour tá pela lateral. Tem sua BKB de 9 segundos ainda. Eles tem que tomar muito cuidado com esse Eclipse. Novamente. Ele não roubou nenhuma inteligência ainda. A prisão astral dele não foi utilizada. Então seria bom ele gastar no Invoker. Ou na Wind. Antes. De bater esse ult. Pra ele bater mais pesado. É com inteligência extra. É com inteligência extra. Então vamos ver o que ele consegue fazer. E com isso vamos ver se o Goblet consegue voltar pro jogo. Coitado. Quem tem buyback nisso aqui pra definir essa base? Em Volker tem buyback. O Doom tem buyback por 13 de ouro. Então não tem por 13. Então daqui a pouco ele tem. A Wind não tem. E não vai ter tão cedo. Mas tem uma Orquídea. Que vai fazer o que eu ainda não sei. Mas tem uma Orquídea. O Rift King já gastou. E o Goblet que volta aqui a 9 segundos. Então tecnicamente só o Indy que não tem. Parece a Team Fight. Eles conseguem segurar com Invoker. Acho que com dois Invokers e dois Dooms. Dá pra segurar talvez a barraca. Talvez a barraca. Vocês não perderam tudo de uma vez só. Vamos ver. O Devaro tá com 3.100 de ouro. Eles poderiam também recuar. Esperar. Voltar a foice. Recuar. Esperar terminar essa foice. E voltar a brigar. Novamente não tem BKB. Mas aí teria BKB do Doom. Isso não é muito bom. Essa é a Team Fight que pode decidir o jogo. Porque se o Doom por alguma razão morrer e der o buyback e morrer de novo ou não conseguir matar ninguém com esse buyback. São mais 3 ou 4 minutos sem a sua BKB. E isso pode ser basicamente o fim do jogo. Vamos ver. Bom. Não tem muito mais o que falar pra saber se esse ar de passos que a gente pode falar é lembrar. Fazer vozes de heróis. Por que não? Fico olhando. Vamos olhar pra Wind. Vamos olhar pra Wind. Vamos ver o que acontece. Esse arco aqui não tem uma textura muito boa falando nisso. Lembrando que hoje temos um jogo da American Dota League às 6 horas da tarde. Uma melhor de 2. Uma melhor de 3. Temos um jogo dos playoffs da American Dota League hoje às 6 horas da tarde. E logo depois começa a reprise dessa final. Então se você não conseguir acordar às 8h30 da manhã. Perdeu algum jogo. Vai ter que sair de tarde. Você pode assistir aí, né, depois da ADL. Então umas 9, 10 horas da noite. Ou você pode ir checar o nosso YouTube. E assistir todos, todos, todos os jogos no nosso YouTube. Todos estão lá. Então é só você clicar no botão que tem embaixo da stream. E... Conferir. Tem alguns momentos cortados específicos. Bem legais. Pra quem quer ver uma jogada específica. Uma jogada impressionante no meio de uma partida. Alguma coisa... Alguma besteira na narração. Tem lá também nossos... Nômade TV Momentos. É só você dar uma conferida no YouTube. Que tem bastante coisa. Temos mais de... Em menos de 2 meses de narração. Então a gente tem mais de... 250 vídeos. 250 jogos ali já. Então tem Dota pra que te quero. Se bem que o YouTube não tem nem 2 meses. O YouTube acho que tem 1 mês. 1 mês e 1 semana. Bom, são... Vai, 250 jogos em 40 dias. Mais ou menos. É bastante jogo. Dá pra você assistir por bastante tempo. Eu não sou crítico de moda, minha gente. Mas, pô... Essa textura do arco tá baixo. Posso fazer nada. Podia ser um arco mais definido. Bonitão. Mas não. Riff King com seu queixo de croissant. E a espada quebrada. A espada não tem que... Não tinha mais. Não tem uma espada etérea em cima? Ah, que tá estacado aqui os dois. Não sei. O ISP do Goblet caiu, pelo que parece. Doom todo manão. Doom sem itens. É, Doom sem itens. Que milagre. Ele parece tão diferente, né? O Doom sem item nenhum. Você fala... Nossa, que set legal é esse? Qual que é? Ah, é o original. Ah, tá bom. Mesma coisa vale do invoker. Quando foi a última vez que você viu o invoker sem itens? Esse aqui tá com o set do I-Sai-Sai ainda por cima. Tá com o set do I-Sai-Sai. Acho que o set mais vendido da história. Na história. Pelo amor de Deus. Todo invoker tem esse aqui. Centauro também. Profit, obviamente, né? Todo Profit profissional que se preze tem que ter uma foice de vice. Se não tiver uma foice de vice, você não é profissional. Todos tem. E com o nome em russo. Tem que ter um nome em russo também. Ou achar as chicaias aqui. Agora só não entendo o porquê o chapéu do Lorde. O fungo. Porque vira um cogumelo. Mas é a hora que curte virar um cogumelo. Devour sem itens não. Ele tem um bastante diferente. Tá certo. Sabe o que seria legal? Se desse pra rolar uma simulação da pausa. Não dá. Eu não posso... Eu não tô fora do lobby. Eu não posso nem desenhar. Pra falar bem a verdade no mapa. Se bem que também não pode desenhar no pause. Nem o espectador pode fazer isso. Vamos olhar as lanes então. Enquanto a gente espera. Todas as lanes estão puxadas pra Hawkskiss. Isso porque tem o Profit na VP. Eu acho que tem feito um bom trabalho o jogo todo de puxar. Mas ele ficou mais preocupado em forçar aqui embaixo. Então isso é meio que tudo ou nada. Porque se eles perderem essa teamfight feio. A Hawkskiss tem uma resposta. Levando a T2 no meio. Levando a T2 de cima. Que já estão puxadas. Já estão longe. Não dá pra forçar isso daqui logo depois. Então é uma teamfight bem importante pras duas equipes. Pena que o Goblet decidiu cair por 10 minutos. Complica. 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 Hummm. 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 Um belo jogo para se ter um pause desse Um belo jogo para cair Isso remete um pouco ao caso da CNB Vamos ver se eles despausam Depois de 10 minutos Tudo bem que é um jogo um pouco mais importante Que o jogo de uma fase de grusos Mas tecnicamente qualquer jogo do TI4 tem o mesmo peso Então vamos ver se eles despausam Depois dos 25 minutos que esperou a CNB Então vamos ver se a VP despausa Depois dos 25 minutos Por que não? Se o Goblak não conseguir voltar Não, ele voltou Então teremos um jogo Sem despauses Sem 4x5 Nós vamos para o jogo VP já falando Gol, 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 gol E a Rockskiss vai responder como? Será que eles já iniciam? Não? Goblak está de volta Está lá de load Pensando na vida Esparo poderoso Vai bater? Não? Ah, foi Foi, foi Então vamos tentar brigar Enquanto isso tela ultra próxima Você vê que não fizeram nada Nem gastou com os outros tecedores Está esperando o combo completo Agora sim Agora tem o combo Necro 3 utilizado Explosão bateu Cachimbo gasto Explosão de gelo vai bater no Arzard somente Ele que continua forçando Está parado ali Tomou a explosão Ficou parado no lugar Consegue levar a torre Prova de acabar destruindo O Doom come o Necro E a VP recua Depois de tanto hype 15 minutos pausados Você recua? Pô, compra a briga, cara Não, mas eles estão fazendo certo Eles vão esperar Vão comprar a... Linkens do God? Interessante Não é uma foice É uma Linkens para esse Devour Por que a Linkens? Ah, o Condenar Está certo Por que a Linkens? O Condenar Deir Está certo Está certo Vale mais a pena Vale mais para ele ter a proteção Contra o Condenar Nem Que essa Linkens possa ser Cancelada pela Onda de Frio Pelas Amarras Pelo Sparo Pelo Pé Frio Pelo Nível Morte Nem que a equipe adversária Tenha 8 habilidades Para desativar Essa... Essa Linkens E que ela não vai servir Para muita coisa Mas você Né? No seu inconsciente Na sua pessoa Você vai falar Ah, tem uma Linkens Contra o Condenar Que legal Vai ser da hora Não é como se tivessem 20 habilidades Para desabilitar Isso Mas tudo bem Mas tudo bem Ainda assim é boa Na hora da Teamfight Nunca se sabe Às vezes o último adversário Vai focar outras coisas E te deixa livre Daí o Doom vai falar Vou condenar Yay Não, tem Linkens Enquanto isso Profit Misão Rocham Equipe da VP Vai Rocham E é verdade, né? Com o BKB e Linkens Aí sim Não tem o que tira Tá bom Tá bom Vale a justificativa Vale a justificativa Vale a conta Vai ser que ativar agora o BKB Tá indo pra cima Ele ativou o BKB O Doom quis focar Não, achou um alvo Vai condenar quem agora? Bate o Eclipse Muito pesado Na equipe adversária 2x1 até agora Controlando o Invoker O Willian vai ser morto não Só tentando correr Tentando fugir Vai conseguir ir embora Mas eles perdem o Rift King E ficou com o que? A gente ficou com o Devour Tá sério Então com a BKB ativada Faz mais sentido A BKB ativada Faz mais sentido É que as vezes o Skit fala as coisas Sem parar pra pensar Entendeu? Mas quando ele parava pensar As coisas fazem mais sentido Então realmente Tudo faz mais sentido Com a BKB do lado Então eu peguei Mais uma Teamfight O God continua a crescer Tem 3.900 de ouro No Prophet Tem 2.500 no Devour Pode começar seu próximo item já E finalmente Ir pra um pouco de inteligência Amarras prendendo o Jotun Mas só o Jotun Vai sendo focado O Goblet vai ser pego O Goblet vai ser morto E com banda em cima do Willian Forstaff Ele também consegue matar God está divino Querendo bregar Jotun correndo Tem super crescimento Dá pra virar Ele vai deixar o Devour invisível Ele ativa a BKB Chega por trás Não tem Eclipse Mas ele quer bater Não encontrando dano em ninguém ainda O Jotun utilizando Correndo os ventos Está apanhando aqui o God Ele vira no Yol Sendo controlado Estunado Agora ele vai pra cima do Bizzir Belas amarras do Jotun Aí vão matar esse Devour Mas é só o Aegis Ele vai voltar Ele vai brigar Algemas no Jotun E agora bate o Tornado Tenta parar Azarte derrubando Batendo pesado demais O Jotun vai morrer Pro Exceto Apparition Mas pelo lateral Yol Tentando correr Tentando sobreviver Ele vai embora Bom Eles perdem A Aegis Mas eles levam aí Dois membros Da Da Rox Dois Dois é um membro Só Qualquer forma Eles estão Bem na frente agora Você vê que o Devour Compra Eu sou o Cajado Místico Estou finalmente Com um pouco de inteligência Eles estão mais de 10 mil De ouro na frente Mais de 10 mil De experiência Tudo caminhando Para Virtus Pro Conseguir essa vaga Na próxima fase Para Virtus Pro Ir para Seattle Quem diria Quem diria Quem diria Chegar nas classificatórias Que uma das equipes Que uma das equipes Classificadas Tirando o Mousesports Seria a Virtus Pro Galera postou Power Rangers Teve gente que falou Ah Coast consegue Quem sabe A NESKZ Não tinha inspirado Mas Virtus Pro Estava na lista Ali do lado De MOEM Para muita gente Então esses jogadores Que São experientes Muitos já foram Para o TI Acho que todos Já foram para o TI Arzart já foi NS já foi Não sei se o Willy Acho que todos Já foram O Jotham Se eu não me engano Não foi Bom Me corrija se eu estiver errado Acho que só o Jotham Que não foi Para o International Um time muito experiente Um time de bons jogadores Que Estavam Numa fase Horrível Há muito tempo Mas Para o International Chegaram aqui E Estão Muito próximos De conseguir essa vaga A Rockies Tem que virar Mas é um caminho Longo Muito Muito longo Muito longo mesmo Enquanto isso Solo Lá em cima Shadow Chama Inicia Transforma em galinha Prende Nas serpentes Ele ativa BKB Mas tem o Arzart Por perto Conseguem curar Eles estão virando Super crescimento Para controlar Eles vão matar o solo Bate o raio solar Não vai fazer nada Furão na natureza Consegue Levar agora Esse Doom E a Virtus Pro Conseguem mais um pick-off Leva o cara O adversário Força BKB dele Devour Está quase Com sua foice Já Está muito Muito grande Diz que ele nem foi Midas Nesse jogo Ele está simplesmente Matando tudo e todos Está 12 Barra 1 Está absurdamente Enorme E agora eles vão Entrar no meio Vai back pelo Doom Ele vai querer voltar Vai querer segurar BKB vai forçar Não Eles vão dar uma recuada Está certo Eles vão dar uma recuada Novamente Não tendo a confiança Para entrar na base Iridan fechando agora Um devastador Fechando essa Tarrasque daqui a pouco Quase Quase pronto Não falta muito NS tem sua blink Isso é seto fantasma Sem grandes problemas Arzart agora com Foice completa E mais 2 mil de ouro Pode começar a fazer Seus itens de dano Que ele tanto gosta E olha Duas foices Para a equipe Da Da VP Invoker Não tem BKB Ele tem a foice própria Tem a sua foice Mas Seed Não tem nada Parou no tempo Windy Windy parou no tempo Doom caiu muito Agora Depois dessas mortes Depois desse buyback O patrimônio dele Caiu muito Muito mesmo Ele tem essa armadura De placas A BKB E só Enquanto isso NS Jotam Tirando uma gema A equipe da VP Esperando alguma coisa Para puxar Arzart Aqui em cima God vai levando Eles vão farmando No caminho Fazendo split Leitamente Chegando Querendo forçar Rockskis ao desespero Forçando a equipe Da Rockskis Ao desespero Nessa partida Vão perder A sua vaga Para o International Vão perder Essa chance Na grande final Perdem A chance De representar A Rússia Do solo Se redimir Com a comunidade Depois dos famosos 3-2-2 Se ele conseguir De alguma forma Se bem que Eu não sei Se alguém Nunca vai rir Perdoar ele Mas de qualquer forma Era uma chance Para a equipe De conseguir Uma boa vaga Mas Virtus Pro Chegou como Sua grande rival Grande Grande rival Da Rockskis E está levando O jogo ainda não acabou Esse jogo Só vai acabar Quando o Ancestral Cair Literalmente Ninguém Deve chamar o GG Não Duvido muito A Rockskis Chamando o GG Mesmo se tiver Megas Mesmo que a Virtus Pro Faça Mega Na base deles Eles não vão desistir Não E ora Estão procurando alguém Smoke utilizado A Rockskis Querendo recuperar Esse jogo Eles estão mais de 15 mil Atrás Tanto experiência Quanto ouro Mas eles querem Recuperar Pelo menos Que seja um pouco Eles estão indo Para cima Eles estão indo Lá embaixo Eles vão querer Pegar o Willis Ele está invisível Não vou encontrar Ninguém Vão ter que recuar VP que também Está ultra recuada Não estão puxando Com medo Do time adversário Com medo De uma smoke Exatamente O que estava acontecendo E não percebendo O quão na frente Eles estão Com seus dois carries Quem volta para defender Agora é o solo Essa defesa Exagerada Esse jogo Defensivo Pela VP Pode ser ruim Pode ser ruim Porque por enquanto Está beleza Estou evitando Gangs Evitar uma smoke E etc Mas se eles ficam 20 minutos Essa brincadeira Uma diferença De 15 mil De ouro Com 60 mil Para o lado E 75 mil Para o outro É bastante coisa Mas uma diferença De 15 mil De ouro Com 95 mil Para o lado E 80 mil Para o outro Já não é Tanta coisa Porque você tem Muito ouro rolando Muito itens Sobrando É o ponto Que você chega Que você vê Um carry De 6 slots Já Comprando Segunda BKB É quando Começa a sobrar Dinheiro Então Se você esperar Demais Todo mundo Fica full item Daí você está Brigando igual Você pode ter 40 mil de ouro Na frente Mas Está todo mundo Com 6 itens Não significa nada Tudo bem Que isso São mais uns 30 40 minutos Esperando Mas a VP Está jogando Ultra passivo Ultra passivo Para quem está Na posição deles E olha A Rockskiss Querendo armar Uma gank Mas a VP Não sai Debaixo da torre Eles não Saem Debaixo da torre A Rockskiss Está esperando Para gankar Aqui do lado Esperando Para pegar Alguma coisa Todo mundo Para ali Enquanto Suarzate Vai puxando Ele vai Forçando E a VP Está todo mundo Também Aqui atrás Os que se mostram Agora Vão querer Levar a torre Não Tem fortificação Mas ela já Curou um pouco E o Willis Está na frente Ele tem gema Ele vai para cima Consegue iniciar Eclipse Bate no solo Está morto Já Bezzi Vai ser o próximo VP Finalmente Acha Sua teamfight Consegue levar Todo mundo Seeder Por trás Também Controlar Tentando levar O Jotan Vai querer Trocar com ele Não vai conseguir É o wipe Da Rockskiss Virtus Pro Finalmente Liga o motor Do seu trator E passa Por cima Da Rockskiss Tipo Bebek Do Doom Bebek Tem Volka Bebek Do Rafe King Bebek Todo mundo Está chovendo Ouro Querem pegar O Arzard Lá em cima Que estava Ele despedido Sozinho Eeeeee O Prophet Morreu Mas tem Roxan Então ele volta Para o Roxan Pelo menos Volta Volta Para o Roxan Pelo menos Que quiser E vou retirando uma Blink pra ter um pouco mais de posicionamento, mas tá difícil. Posão de Gelo vai chegar por aqui, vai pegar todo mundo, raio solar do MS, consegue levar, não. Queijo pra ele, deixa o queijo pra ele segurar. Não, vai deixar pro Willian, tá certo. Então não fazem muito mais um roxinha pra equipe da VP, e olha o Yol. Ele tá indo pra cima sem ulti, meu amigo, essa decisão é ruim. E olha o Bzzz, foi pego na brincadeira também, tá focando o solo, o God, ele quer levar esse Doom, tá nem aí, ele mata o Goblin primeiro. Consegue se livrar desse jeito da Parishon, matou também o solo, tá morto o Doom. É uma triple kill pro God Devour, passando reto pela equipe da Rockskiss. God tá realmente um deus nessa partida, nessa partida tá além de divino, e tá carregando tudo e todos. GG é o Blade pela Rockskiss, nem perdem uma barraca e chamam o GG. Não querem mais jogar Rockskiss, chamam o GG, entrega a partida, e Virtus.pro é o seu finalista. Pela primeira vez nas classificatórias, uma equipe sai da lower bracket. deus praoso. Deus praeldas.